E diante desse aumento aí de preços, a situação econômica fica ainda mais difícil para muitas famílias. Até mesmo a renda de algumas pessoas tiveram queda. Entre 2006 e 2012, milhões de famílias migraram para a classe C. Mas em 2014, esse processo parou. E a partir de 2015, essas famílias voltaram ao patamar de consumo anterior. Classes sociais, tá aí um assunto que deixa o povo confuso. Você pertence à classe A, B, C ou D ou E ou F? Eu não saberia te responder. Você não sabe nem o que é a classe A, B, C, sobre aonde a tua renda se encaixa? Ah, sim, eu sou classe A. Você é classe A? Ah, então tu tá podendo, tá podendo comprar, tá com casa, tá com conhacho, tá com tudo, então é isso? Não. Você entende o que é essa divisão classe social no Brasil? Tô começando a entender agora. Então o que é? Então eu sou classe D. Não é não? Para fins de pesquisa, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, classifica a população brasileira em cinco classes sociais, de A a E. E cada uma delas agrega famílias de renda mensal semelhante. O censo do IBGE não define classe, só a renda. Mas aí tinha um problema, é que durante o censo as pessoas não falavam exatamente quanto recebiam. E para o IBGE é importante definir o poder aquisitivo de cada pessoa. Então foi necessário mudar o critério. De que forma? Em outras palavras, a classe social é definida no Brasil a partir de itens que você tem em casa. E cada item vale um a dois pontos. Por exemplo, quantos banheiros você tem dentro de casa, se você tem geladeira, se tem fogão, até se você tem um empregado doméstico. Ou seja, para cada item um ponto. E se atingir o número de avaliação, pronto, você passa a pertencer a uma classe social. A Mara já participou de pesquisas assim. E na época ela ganhava mais, teve mais facilidade de crédito e como tantas outras famílias que saíram das classes D e E e avançaram para a classe C, tinha um alto poder aquisitivo. Podia dar um tênis para o filho, um tênis de marca, um sapato de marca, um celular mais avançado. Mas o tempo de ouro ficou para trás. A última aquisição que ela fez foi esta Smart TV de 42 polegadas. Agora, economiza no café para garantir a janta. Atualmente, as famílias das classes D e E são aquelas com rendimento mensal de até R$ 2.300. Já a classe C tem renda de até R$ 5.000. Entre 2006 e 2012, mais de 3 milhões de famílias migraram para a classe C. Mas em 2014, esse processo parou. E a partir de 2015, essas mesmas famílias voltaram ao patamar de consumo anterior. Para este economista, o pior já passou. E aos poucos, a economia vai reagindo. Mas os reflexos ainda são sentidos e devem durar por um bom tempo. Haverá, sim, uma estabilização, principalmente para a classe C e uma lenta recuperação. E as classes mais inferiores vão continuar sofrendo bastante com essa questão da estabilização do mercado de trabalho. Precisamos procurar formas de economizar, porque é um momento de reeducação do ponto de vista econômico. E aí